Música Oi moçada linda, tudo bom com vocês meus amores? Sabe aquele dia que você tem aquela cavalgada, tipo assim, aquela cavalgada top, só que a cavalgada começa duas horas da tarde, meio dia, dez horas da manhã, que você vai passar o dia inteiro na cavalgada, aí você fica assim, meu Deus do céu, eu já tô suando só de pensar. É, essa é a realidade da Calgirl que vai pra cavalgada de dia, agora no verão. A gente torra no calor e eu já expliquei pra vocês que pra uma maquiagem durar, o segredo é a preparação de pele. Então nesse tutorial eu fiz uma maquiagem super simples, mas com dicas valiosas pra sua maquiagem durar a cavalgada inteira. Nada de maquiagem derretendo, nada de bigodinho de suor. Eu prometo pra vocês que a sua maquiagem vai durar e vai parar de transferir pra água, sabe pro interior aqui do chapéu, vai parar de transferir nas coisas. Você vai ficar linda nas fotos, vai mirar naquele cowboy que você quer, eu te garanto, ele vai ser seu. É uma maquiagem super fácil de fazer, mas como eu disse, com dicas preciosas que vão te ajudar a fazer com que a sua maquiagem fique linda e dure toda a cavalgada, tá? Então se você quer saber como fazer essa maquiagem linda pra usar em todas as cavalgadas aí desse calor infernal que tá fazendo aqui no nosso Brasil, é só continuar assistindo. Bom, pra começar a maquiagem a gente vai iniciar usando leite de magnésia. O leite de magnésia, gente, vai ser, tipo, essencial pra gente agora, porque ele que vai fazer a nossa maquiagem durar, tipo, horas e horas, porque com o calor acaba que a maquiagem derrete sem a gente nem perceber. E o leite de magnésia vai fazer com que a nossa maquiagem dure. Quem não sabe os benefícios do leite de magnésia, eu vou deixar o link aqui abaixo que eu fiz uma resenha. Então, tipo assim, confiram, porque isso aqui que vai ser o nosso melhor amigo. Pincelzinho língua de gato e vou aplicar por todo o rosto. Agora eu vou esperar secar pra gente continuar a maquiagem. Ó, o leite de magnésia já secou, ele vai ficar branquinho assim. E agora a gente vai pro primer. A peça chave dessa preparação de pele pra durar mesmo são os inícios. E também os produtos, claro, que são muito bons, resistentes à água. E pra isso eu vou usar esse primer aqui, que é o primer da, quem disse, Berenice, que é o Instamate. E esse primer, gente, segura a oleosidade demais, demais. Então, se tem um primer que eu indico pra vocês, pra pele oleosa, que vai segurar a maquiagem, é esse da, quem disse, Berenice. Vou aplicar aqui nas áreas que eu tenho mais poros abertos e que a oleosidade chega mais rápido. Então, vem aqui nessa área. Agora a gente vai fazer uma misturinha que vai, tipo assim, salvar a gente nessas horas, que vai fazer com que a maquiagem dure e que também fique protegida. A gente vai misturar esse protetor solar, que é o filtro ultra seco pra pele oleosa. Eu já falei pra vocês desse protetor solar. Eu já cheguei a falar pra vocês desse protetor solar. Ele é um protetor solar super, ultra, mega seco. Ele serve até como um primer também, de tão seco que ele é. Então, pra pele oleosa ele é perfeito. E vou misturar com um pouquinho dessa base aqui, que é a base de alta cobertura da quem disse, Berenice. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cartas pra vocês, que é uma base praticamente a prova d'água. Ela é muito resistente ao calor, ao suor. Eu vou colocar um pouquinho do protetor solar pra proteger a nossa pele. Ah, e ele é FPS 30, tá? E um pouquinho da base. E vou aplicar aqui. O protetor solar vai proteger a nossa pele dos raios do sol. Além de ser muito sequinho. Você pode fazer isso com qualquer protetor solar. Mas eu tô dando a dica pra vocês, de um protetor solar que funciona pra você. Vou usar esse pincel acabando aqui pra espalhar. Ó, agora depois com a esponjinha bem molhada, ela não tá nem úmida não, gente. Ela tá praticamente molhada. Vou pegar essa aqui velhinha minha que eu tenho. Eu vou começar a palpar essa base. Por que a esponjinha tá tão molhada assim? Porque como a gente tá pro dia, a gente quer uma cobertura mais leve, correto? A gente misturou uma base com o protetor solar. Então pra poder acertar isso tudo na pele, diluir um pouquinho da base, a gente vai usar a esponjinha molhada. É uma dica que eu sempre gosto. E sabe o que eu faço? Eu molho ela na água gelada. Tipo, bem geladinha. Que ajuda a fechar os poros. É uma dica que vale muito pro calor. Então, molho ela na água com gelo. Já deu uma boa cobertura, mas não foi muito alta. Como vocês viram, cobriu minha espinha. Porque tá difícil, um pouco difícil de cobrir, né? Agora eu vou usar um pouquinho de corretivo. Nada demais, porque eu não gosto de muita cobertura pra cavalgada. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui abaixo dos meus olhos. Só pra dar aquela iluminada marota, né? Vou espalhar com a esponjinha. Bem, é só abaixo dos olhos que eu vou aplicar corretivo. E já muda completamente o rosto. Olha isso, gente. Ai, que corretivo. É vida. Agora vamos pro pó. Vou aplicar dois pós como sempre. Vou usar o PC01 da Ruby Rose abaixo dos meus olhos. Pra iluminar essa área, deixar tudo bem sequinho. Vou usar o 03 da Vult em todo o meu rosto. Com o pincel bem gordão. E olha que pele boa, gente, que fica. Você não dá nada por ela, mas você vai ver tanto que isso aqui vai durar. Agora eu vou corrigir minha sobrancelha. Vou usar o meu do da Vult. Depois de feita a sobrancelha, vou aplicar uma máscara incolor. Quem já viu meu vídeo de dicas pra quem anda cavalo sabe que assim... Uma máscara incolor na sobrancelha pode faltar pra muitos eventos. Mas pra uma cavalgada não é uma delas, porque senão, amiga, sua sobrancelha vai grudar a poeira até falar que chega. Você vai chegar lá assim... Parece que corrigiu a sobrancelha com sombra vermelha. É uma coisa assim maravilhosa. Bom, agora que a nossa pele já tá toda corrigida, já aplicamos os pós e as sobrancelhas, a gente vai aplicar o bronzer. Como a gente tá indo pra uma cavalgada e é durante o dia, é bacana você aplicar um bronzer mais opaco, claro, e mais laranjinha, pra dar um ar de bronzeado, já que a gente tá no verão. Eu vou usar esse aqui, que é o pó bronzeador da Natura, e ele tem esse subtom mais alaranjado. E aí o que eu faço? Eu aplico ele aqui, como se fosse um contorno, e trago pra bochecha, porque a gente não vai passar blush. A gente vai ficar só com esse pó bronzeador, tipo assim, um resquíciozinho desse pó bronzeador aqui na bochecha. Você pode escolher também passar um blush líquido ou cremoso, pra durar bastante. Mas como eu não tenho, e sinceramente eu não gosto, porque a minha pele é oleosa, eu aplico desse jeito, bem pouquinho, e trago aqui pra maçãzinha pra dar uma corzinha, porque eu gosto. Então uma dica aí, um produto, duas funções. Tá pronto! E aí eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente dos olhos, que é super opcional, pelo amor de Deus. Não comenta aqui embaixo, mas isso é muito, você vai fazer essa bala, blá 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 blá. Gente, é opcional, é só pra não ficar uma maquiagem, tipo assim, pele rímel. Apesar que as dicas são mais pra pele, porque é o que, é o foco, né? Mas vou ensinar uma coisinha aqui, que é opcional, pelo amor de Jeová, gente. Não briguem comigo. Eu vou pegar um lápis marrom, esse daqui é o da Natura, que não tem nome, é um lápis marrom, e vou aplicar bem aqui, rente aos meus cílios. Como se fosse um delineador, bem despretensioso, bem, bem despretensioso mesmo. Nada demais. Aí eu vou pegar o meu pó groseador, ó, e vou esfumar esse lápis marrom. Vai dar um arzinho de, nossa, o que ela passou? Mas ninguém vai saber. E vai dar um pouquinho mais de volume pros cílios, na hora que for aplicar o... rímel. Então, amiga, ficaste a dica. Só aqui em cima, bem na raiz dos cílios. E agora sim, a gente vai pra máscara de cílios. Eu vou misturar duas, essa aqui, a Sol Turbo 0.5, da Eudora, que eu amo, e essa aqui, de alongamento, da Kim de Siberenice. Eu amo essas duas máscaras. Vou aplicar bastante rímel, e já volto. Prontinho, gente, apliquei bastante máscara de cílios. Vocês veem que com máscara de cílios na maquiagem é outra. Enfim, agora é a hora do batom. Eu gosto muito de batom nude pra cavalgada. E o batom que eu vou usar hoje é um novinho da Eudora, que eu estou amando. É um nude Vitória. E quem me conhece sabe que eu amo nude autoral. Só que o meu acabou. E eu resolvi experimentar outro. E... A maquiagem ficou assim, super, hiper, mega, ultra fácil. Vocês verem que a única coisa que eu fiz foi passar base e rímel. Só que as dicas é que são preciosas. As dicas pra maquiagem ela durar no calor, ela durar o dia inteiro é que são preciosas. Então, testa na sua casa, vê se funciona. Testa com diferentes protetores solar, diferentes bases, porque aí vocês vão ver no que melhor se adapta. Eu peguei uma base que dura muito na minha pele com o meu protetor favorito da vida. E tipo, deu super certo. Quando eu faço essa maquiagem, seja pra cavalgadas, até de vez em quando eu uso no dia a dia, a maquiagem dura demais. E essa diquinha do lápis, como eu disse, é opcional. Então, você vai criando o que melhor se adapta à sua personalidade, ao seu tipo de pele, ao seu gosto, essas são dicas pra você levar em conta o que serve pra você. E não um ritual, sei lá, uma coisa a ser seguida, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei, se inscreva aqui no canal, tá? Um super beijo e até os próximos vídeos.